Chove muito no Rio Grande do Sul desde ontem. Dados do IMET indicam que desde as 7 horas desta manhã, choveu 74 milímetros em Tramandaí e 62 em Campo Bom. Em Porto Alegre, o acúmulo de 43 milímetros alagou parte da Avenida Voluntários da Pátria. Na Avenida Bento Gonçalves, o excesso de água chegou a causar ondas quando os veículos passavam pelo alagamento. E a pergunta que fica é, vem mais chuva pela frente, Tiago? É, Leandro, olha, a previsão é que venha mais água pela frente. Na sexta-feira, a chuva ganha força nessa área entre o centro e o sul do estado e a chance de temporal principalmente na faixa leste, à medida que a atmosfera começa a aquecer novamente. Na região metropolitana, os acumulados devem superar os 100 milímetros até a tarde de amanhã, o que deve provocar mais alagamentos. Faz 22 graus em Porto Alegre. A chuva intercala com períodos de céu claro no litoral norte, a mínima é de 20 em Tramandaí. A serra tem manhã ensolarada com pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam 26 graus. Tempo fechado e chuvoso na campanha. Pela manhã faz 8 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, as pancadas começam a entardecer com trovoadas. São Borja tem máxima de 25. Um evento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul discute a partir de hoje temas voltados a políticas públicas para refugiados e migrantes. Atualmente, o Brasil acolhe cerca de 7 mil refugiados. Sírios, colombianos e congoleses são a maioria entre os cerca de 7 mil refugiados que vivem no país hoje. Com a Lei 9.474, de 1997, qualquer estrangeiro ameaçado de perseguição política, religiosa, étnica ou por pertencer a determinado grupo social pode buscar refúgio no Brasil. Desde 2010, o número de pedidos praticamente dobrou a cada ano. Só em 2013, o país recebeu cerca de 5.300 pedidos de refúgio. 712 foram aprovados. Nos demais casos, o país considerou que o estrangeiro que solicitou o refúgio não sofre ameaça de perseguição em seu país de origem. A maioria dos refugiados se encontra em países em desenvolvimento, vizinhos de sua terra natal e onde ocorrem os confrontos armados. Dentro desse contexto, o recebimento de refugiados pelo Brasil pode acontecer de forma mais benéfica, já que o país está afastado dos grandes conflitos. O Brasil tem uma estrutura do próprio Estado em parceria com a sociedade civil que permite um trabalho mais refinado de acolhida e integração local. O Brasil tem um Comitê Nacional para Refugiados, já tem uma legislação, um marco protetivo desde o final da década de 90 e hoje em dia tem trabalhado para que não só os estrangeiros em geral, mas particularmente os refugiados, que são aqueles que não podem voltar para casa por conta de um temor de perseguição, porque não podem voltar para uma zona de conflito, são pessoas que perderam tudo, consigam reconstruir aqui a sua vida novamente e consigam viver em paz e dignidade. Hoje o Brasil mantém um programa voltado à inserção de estrangeiros na cultura econômica e social do país. Graças a políticas públicas específicas, o Brasil passou a ser visto como um país de destino para a proteção de refugiados. O Brasil é visto como um exemplo no campo da sua política de refugiados, porque nós temos um programa estruturado, nós temos um mecanismo de política de reassentamento para aquelas comunidades que já haviam sido declaradas refugiadas por outros países, mas que tiveram alguma dificuldade de adaptação. E nós temos hoje também um reconhecimento internacional na medida em que nós somos convidados para sediar em Brasília ao final desse ano a conferência de Cartagena mais 30, que tirará o documento orientador para os próximos 10 anos de como a questão do refúgio deve ser tratado em todo o nosso hemisfério. E nós voltamos a conversar agora com a repórter Lívia Guilhermano, que está lá no cenário onde vai acontecer daqui a pouco o primeiro debate das eleições 2014, aqui na televisão pública dos gaúchos. Lívia, tudo pronto por aí no estúdio? Sim, Olegário, está tudo pronto por aqui. Este é o estúdio principal onde vai acontecer a série de debates da TVE, começando hoje com os candidatos a vice-governador. No dia 25 de setembro, a TVE recebe os candidatos a senador. E no dia 1º de outubro é a vez dos candidatos a governador do Estado. Vamos ver agora como vai ser a estrutura do primeiro debate que começa daqui a pouco. O debate será dividido em quatro blocos. No primeiro, os candidatos terão uma rodada de perguntas, entre eles, de tema livre. No segundo, o formato se mantém, com a diferença da ordem das questões previamente sorteada. O terceiro repete as regras da primeira parte. E no último bloco, o espaço vai ser totalmente ocupado pelas considerações finais. Participam do debate Roberto Vilodré, do PMN. Hermes Souza, do PRTB. Flávio Gomes, da coligação O Rio Grande Merece Mais. Abigail Pereira, da coligação Unidade Popular pelo Rio Grande. Gabriele Tolotti, da coligação Frente de Esquerda. Nubem Medeiros, do PCB. Cássia Carpes, da coligação Esperança que Une o Rio Grande. E José Paulo Cairoli, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande. Lembrando, então, que o debate acontece às 10 horas da noite. O programa vai ter transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7 e pela internet através do site www.tv.com.br. Quem quiser, também pode acompanhar o debate pelas redes sociais com as hashtags Política Muda Sua Vida e Debates TVE. Convidamos todos, então, a acompanharem esse momento tão importante para a democracia e onde o público poderá acompanhar as ideias dos seus candidatos. É com você, Olegário. Obrigado, Lívia. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. E o Jornal da TVE Notícias